Trinta anos de Goiânia, no ministério fama, mas se somar aí o tempo que ele esteve no interior, presidindo o campo, dirigindo congregações, é quase que o dobro disso, não é? Mais que o dobro, servindo ao reino de Deus, fazendo a obra do Senhor. Então, se alguém é digno de receber a sua homenagem, dos que estão vivos hoje na Assembleia de Deus, o pastor Abigail está, de fato, em primeiro lugar. Acertou o governador quando quis fazer essa homenagem ao pastor Abigail. O Senhor está honrando a todos nós. Toda a Assembleia de Deus, ministério de Madureira, se sente contemplada aqui. E o pastor Abigail é um patrimônio que nós temos, uma referência em realização de trabalho, em conselheiro que ele é, não só atuando em Goiás, mas também na mesa da Convenção Nacional do Ministério de Madureira. E graças a Deus, por sua vida, pastor Abigail, que Deus te conserve muitos anos para a gente aí, para ser esse esteio, esse conselheiro, esse amigo de todos nós, que temos aqui uma boa representação do Estado, aqui para dizer exatamente isso que eu estou dizendo aqui. O Senhor é muito importante para todos nós. Parabéns, governador, primeira dama, pela iniciativa. Que Deus recompense vocês, grandemente. Muito obrigado.